O Sr. Tocunhal diz-me que o Partido Socialista tem que escolher entre o bloco revolucionário, como diz, ou o bloco, ou o outro bloco, o bloco da reação. Da direita, da reação. Da direita. Ora, o Partido Socialista já escolheu o seu campo desde sempre. O Partido Socialista é um partido de esquerda. Quer instaurar em Portugal uma sociedade socialista, portanto uma sociedade sem classes, mas em liberdade, mas respeitando os direitos do homem, mas através da democracia e do consenso popular majoritário. Não fará uma revolução, nem irá para um socialismo que transforme este país numa ditadura. E o que o Partido Comunista deu prova durante estes meses é que quer transformar este país numa ditadura. E existem imensos exemplos históricos que são conhecidos. Agora passa o ouvido a dar a conversa destes dois. Olha que não, olha que não.